E aí pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou ensinar a você como utilizar o AUR no seu Art Linux ou derivados do Art Linux. O AUR é um processo bem interessante, que ele assemelha muito ao Slack Builds lá do Slackware. O que é o AUR, afinal? Ele tem receitas feitas pela comunidade, onde você pode instalar o seu software favorito, ok? Da fonte, você vai fazer a compilação e tal. Então imagina que você está no Pacman, você não achou um software, você vai fazer o que? Você vai correr lá para o AUR para tentar achar esse software, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, vou entrar aqui no meu navegador, Chromium. E eu vou agora digitar o endereço, aur.artlinux.org. Esse é o site oficial, fechou? No Package Shirt aqui, uma coisa bem simples, eu vou pesquisar um software. Então se eu não achei com o Pacman, eu venho aqui e vou digitar. Vou botar Gene aqui, como um exemplo. Gene Git, ele tem lá no Pacman, mas isso aqui é mais um exemplo. E ele tem uma série de informações, por exemplo, quando foi a primeira vez que foi enviada essa receita, o último update, a data, a licença para pacotes conflitantes, que pode dar conflito. Ele tem a URL, isso aqui é muito importante, tá? O nome do pacote, a base ali, descrição e o upstream ali, né? O site oficial lá no GitHub, tá? Então ele vai pegar o pacote daqui e ele vai trabalhar. A receita está trabalhando em cima desse pacote aqui do Git, né? Do código fonte e vai começar a compilar a partir daqui, tá? Beleza. Eu vou abrir meu terminal aqui. A primeira coisa que você deve fazer é ter um diretório especialzinho aí para onde você vai depositar essas receitas do AUR, tá? Então, beleza. Eu tenho um diretório chamado AUR aqui, onde eu tenho várias receitas aqui. Por exemplo, o Surf, o WebTorrent, o Trickly, Tabet, entre outras coisas, tá? Beleza, eu vou entrar nesse diretório e a gente vai começar a brincar aqui. Então, ó, está vendo aqui, ó, Git clone URL. Esse aqui tem um, né, uma URLzinha com final ponto Git. Ele está pedindo aqui, ó, clique, né, para copiar. Eu vou clicar aqui com o esquerdo do mouse ou clicar com o direito, copiar o endereço do link. E aqui no meu terminal eu vou digitar Git clone. Então é importante você ter o Git aí na sua distribuição ART, tá? E eu vou copilar no final, então, Git clone essa URL. Qual URL? Essa aqui que a gente copiou daqui, tá? Eu vou começar a clonar aqui, ele vai começar a clonar. Processo relativamente rápido. Fechou. Está por aqui já o meu diretório, ele foi criado, né? Gene, aqui, ó, GeneGit. Eu vou entrar dentro do GeneGit, tá? Então, se você está compilando o software, está usando aí o software LeftPad, você quer compilar. Você vai fazer a mesma coisa, vai entrar dentro do diretório, tá? E ao dar o LS, eu vou ter um pkg build aqui. O tipo do file é as que tem esse mesmo. Eu vou entrar aqui dentro, abrir ele, na verdade. E a gente pode ver que é um script em shell, né? Ele tem algumas informações, como, por exemplo, a arquitetura, o URL aqui, ó, né? Do software, licença, as dependências, as dependências para construir aqui e tal. Então, tem um monte de... É uma receita, tá? Alguém criou aí uma receitinha para você não precisar passar isso aqui, fazer tudo na mão. Ok? Fechou. O próximo passo, ainda como usuário não administrativo, é rodar o comando makepkg. Com duas opções. A gente tem várias opções que a gente pode usar no makepkg. Então, makepkg. Então, só olhar no menu aqui no manual, a gente vai ver que tem uma série de informações que a gente pode passar, tá? Não se prenda só ao que eu vou passar aqui. Então, makepkg, espaço, traço, se. O que significa aqui esse se? O s aqui, ele significa de sync depths. O que que é? São dependências na parte da compilação. Então, vai precisar da dependência Z, por exemplo, para compilar o Gen. O Z, Z, Z. Então, ele vai primeiro instalar essas dependências. Ele vai fazer a instalação e ele vai continuar, prosseguir aí na compilação. Ok? E o I significa o quê? Depois que compilasse, deu tudo certo, ele vai finalizar instalando esse software que você acabou de compilar. No caso aqui, o Gen. Tá? Ok, Enter. Tá? Tá clonando. Perceba que as dependências de tempo de compilação eu já tenho, por isso que ele não instalou. Tá? Se ele precisasse, ele ia ter ali e falava, você quer instalar e tal? E aí, instalar essas dependências. Tá checando, vamos esperar aqui, não vamos pausar vídeo nenhum. Vamos fazer tudo como deve ser, né? Perceba que eu acho que não tá em paralelo isso aqui, tá, gente? É, não tá uma compilação paralela. Ela tá uma compilação usando só um núcleo. Deixa eu ver aqui. É, ele não tá usando todos os meus núcleos aqui, que eu tenho meus quatro núcleos, tá? Ele tá usando só um núcleo mesmo. É claro que ele tá puxando mais aqui porque eu tô gravando, né? Mas ele não tá usando os quatro núcleos. Eu posso passar também parâmetros lá na receita, tá? Assim como dar um skip, por exemplo, pra não checar o MD5, uma hash de verificação. Então eu posso fazer várias coisas aí nessas receitas. A gente pode fazer um vídeo falando mais sobre isso, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, que é um canal especial só pra Linux, se inscreva aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui, galera. Beleza, voltando aqui. Toda a compilação não demorou muito. Agora ele vai pedir minha senha aqui para o usuário administrativo. Beleza. E ele instalou aqui o gene, tá? Já tá instalado, não deu numa falha. Normalmente não é pra dar falha com essas receitas. Como eu falei, a comunidade do Art Linux é bem organizada, tá? Então dificilmente a gente vai ter algum problema. Eu já tive algum problema ali com algum software, que eu não lembro qual era, né? Com alguma receita, só que eu consegui ali, é... Consegui arrumar, tá? Mas normalmente não é pra dar problema. Então eu vou abrir aqui o software aqui, ó, gene. Ó, ele tá aberto, tá? Então funcionou. Sem nenhum problema, ok? Ele tá lá, compilei certinho o gene na versão 1.38, ok? Então, simplesmente, cara, é muito prático utilizar o AOR. Aí, tá? Pra quem gosta de compilar, o AOR é bem interessante, ok? Então é isso, galera. Esse é o meu vídeo de hoje. Não esqueça, ó. Meus cursos, lecdf.com.br. Tem curso de Linux lá, tá? Vem aqui, ó, meus cursos. Tem um pacote aqui numa promoção incrível, tá? Mais 100 horas de curso, um monte de coisa pra você aprender aí. Se você quer aprender Linux, aprenda comigo. Fechou? Esse é o vídeo de hoje. Um abraço e até amanhã. Fui! Fui! Fui!